Olá, pessoal! Bem-vindos ao quadro. Vamos, nessa aula sobre o sistema endócrino, comentar um pouquinho sobre o hipotálamo, uma das glândulas endócrinas que compõem esse sistema. Eu trouxe aqui duas imagens para vocês. O hipotálamo está localizado numa região central do nosso cérebro, apontando aqui nessa imagem pela seta vermelha, entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E ele tem um importante papel na integração entre os sistemas nervoso e o sistema endócrino. Nós vamos entender depois como ele faz essa integração. Aqui eu tenho uma imagem maior, que vocês podem ver aqui em verde, a posição do hipotálamo. Aqui, por exemplo, nós temos a hipófise e logo acima dela o hipotálamo, ok? Bom, nessa aula, nós vamos falar sobre as principais funções desse órgão, dessa glândula. E as duas primeiras funções que eu vou trabalhar com vocês, eu quero que vocês tenham bastante atenção a elas. Por quê? Porque o hipotálamo, ele produz dois hormônios que não ficam armazenados na região do hipotálamo. São armazenados na hipófise. Depois nós veremos como que a hipófise armazena esses hormônios. Então, essas duas primeiras funções, às vezes, elas são ligadas à hipófise e não ao hipotálamo. Então, eu quero que vocês compreendam isso. Eu vou relacionar ao hipotálamo porque ele é o responsável pela produção de dois hormônios que controlam essas duas primeiras funções. Quais funções? A primeira é o controle da água corporal. O hipotálamo, ele produz um hormônio que atua diretamente no nosso rim, nos nossos rins, né? São dois rins. Esse hormônio, ele recebe o nome de ADH. ADH é o hormônio antidiurético ou vasopressina. Então, esse hormônio, ele atua sobre o rim aumentando ou diminuindo a reabsorção da água. Quando o hipotálamo, as células do hipotálamo são sensíveis à concentração de sais presente no plasma sanguíneo. Quando a concentração desses sais é muito alta, o hipotálamo lança o ADH na corrente sanguínea e o ADH nos rins promove uma maior reabsorção de água, aumentando, assim, a quantidade de água que estará disponível no sangue, provocando a diminuição da osmolaridade, da concentração de sais no sangue. Por outro lado, se a concentração de sais é baixa, então, o hipotálamo, ele diminui a produção da vasopressina e, assim, a quantidade de água liberada através da nossa urina aumenta. É por isso que ele é conhecido como hormônio antidiurético. A diurélise é exatamente o processo de eliminação de água através da nossa urina, ok? Nós falaremos mais sobre essa função quando nós falarmos sobre a hipófise. Uma segunda função que nós podemos relacionar ao hipotálamo é a contração uterina. Na verdade, são duas funções, a contração uterina e a ejeção do leite. O hipotálamo, através de um hormônio chamado de oxitocina, ele atua tanto sobre o útero, no momento do parto, aumentando a contração das células uterinas, facilitando a expulsão do bebê do interior do útero, certo? Facilitando o nascimento do bebê. E ele também atua sobre as glândulas mamárias. No momento em que o bebê encosta a boquinha ali no peito da mãe, o hipotálamo da mãe é estimulado e ele promove, então, a produção de oxitocina. E a oxitocina na glândula mamária vai promover a contração da musculatura lisa dessas glândulas, favorecendo, então, a expulsão do leite. Isso facilita muito porque o neném não tem que fazer tanta força. Só de ele encostar a boquinha no peito da mãe, o leite já é expulso do interior das glândulas mamárias. Legal, não é? Na próxima aula, nós veremos, então, uma função, uma terceira função do hipotálamo, função essa que está relacionada à glândula hipófise. Um grande abraço e continuem estudando!